Momento de oração com Bispa Francileia Porque só o Senhor tem a resposta para todas as perguntas e para qualquer questionamento que seja feito e o Teu povo, Senhor, precisa ser respondido então que a Tua mão poderosa possa agir no sentido em que essa pessoa tem necessidade seja na saúde, na área financeira seja na familiar, meu Pai ou até mesmo no coração que se encontra sem paz que o Teu poder possa agir e eles recebam para a glória do Teu santo nome sim, como o Teu servo disse essa pessoa pensa às vezes eu não vou ser respondida eu sou tão pequena, tão falha mas todos nós somos, Senhor, pequenos, falhos não merecedores do Teu amor não merecedores de tudo que o Senhor faz mas o Senhor nos escolheu e não estamos aqui em vão estamos aqui porque o Senhor nos trouxe então nós sabemos que o Senhor há de atender há de responder a cada pedido a cada clamor por isso, Senhor, entregamos em Tuas mãos em Tuas santas mãos porque confiamos em Ti esperamos em Ti temos certeza, Senhor de que a vitória virá para a glória do Teu santo nome em nome do Senhor Jesus Paisinho Pai, em nome de Jesus dê um abraço nessa gente nessas ovelhinhas queridas do Senhor liberta o filho, o marido liberta a esposa liberta a filha o pai, a mãe liberta os caminhos dessa pessoa e prospera e eu oro por esses que formam este grande propósito dos sete mil que não se dobram porque eles precisam prosperar numa escala maior ainda Pai, do que já tem acontecido para que o mundo veja que nós estamos brincando não que é verdadeiro e eficaz Pai, abençoa esse povo cura, liberta e prospera a igreja diga eu recebo para a glória do Senhor amém glória a Deus